Tá filmando. Tá filmando. Compre o meio da... O Júlio meteu ele à direita. O Júlio tá gastando três vezes mais na TPE. O Júlio tá gastando três vezes mais na TPE. Vou tirar a conta também. É guarda tudo. Caralho! Isso foi legal. Pois é, pode ficar pra ali pra cima com o cara. Vai, 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 vai. Continua, continua, continua. Tem essa não. Estilo é estilo, rapá. É estilo do Júlio, velho. É estilo do Júlio, pô. Bora, reflete. Pode chutar com vontade nele. Eu queria agonhar. Pode bater, viu? Isso, mano. Deu a coxa. Fecha na coxa. Fecha na coxa. Isso, dá a rasteira. Boa! Boa! Batalha, isso. Fecha na coxa. Fecha na coxa. Fecha na coxa. Fecha na coxa. Rapaz, o Júlio tá com movimento, rapaz. É o poder do trigo. É cerveja de trigo. Opa, outra, outra, outra! Roda, roda! Caraca, Júlio! Esse aqui dá o medo, né? Os caras das antigas só acertam uma. Puff!